Então galera, não fiquei contente de não mostrar como fica no lugar Amontei Aqui você vai ver o lado do Do câmbio aqui, que é o lado do Do passador E vou estar colocando pra vocês verem Como vai funcionar, tá vendo? Pera aí que o meu celular tá escorregando Vendo aí, né? Como ficou o movimento central Adaptado na Monark Vendo? Uma bicicleta Monark Utilizando o bracinho de marcha Entendeu? Aquele ali é o meliante que derrubou minha câmera aquela hora Peguei no pulão e correu Falei que um dia eu pegava ele Então galera Então, tô mostrando pra você ver Vou apagar ainda não, você tá no YouTube Os caras vão te xingar sempre que você derrubou a bicicleta Então é isso aí galera Fique com Deus E até o próximo vídeo aí Porque pedalar faz bem